Bruno, como a PortoSeguro trouxe Oxigênio para a operação? A Oxigênio, uma iniciativa de 2016, ela tenta trazer um olhar de startup mais próximo das nossas operações. Muitas pessoas confundem o conceito da Oxigênio como a ideia de ganhar dinheiro investindo em startups. Para Porto, não é esse o propósito principal, e sim criar esse ambiente de cultivar o talento, cultivar o empreendedorismo e colocar os nossos executivos que estão em negócios mais maduros próximos desse pensamento empreendedor. Porque a gente fala muito na vida empresarial de ter esse olhar de dono, mas depois de muitos anos numa carreira executiva, você acaba perdendo um pouco dessa essência de buscar, de arriscar, de tentar ser mais simples nas suas soluções. Esses jovens que participam do processo seletivo do Oxigênio, eles têm um pouco disso. Então, no processo de mentoring que os executivos, os diretores fazem com esses jovens, a gente também aprende. Então, ao mesmo tempo que a gente está passando alguma coisa, a nossa experiência, nós também estamos recebendo algo em troca, que é ter esse olhar um pouco mais jovial sobre as coisas. Você falou agora de propósito, qual é o principal propósito de vocês? Olha, o propósito da Porto Seguro é fazer todos os nossos stakeholders felizes. Isso é o principal propósito. Quem são os stakeholders? Essa seria a sua segunda pergunta. Quem são? Os nossos stakeholders são os nossos funcionários, os nossos prestadores. Aí eu incluo os oficinas, guincho, assistência à residência, todo mundo que está em contato com os clientes e que são, na sua essência, microempresários. Os corretores de seguro, que são quem representam a Porto Seguro perante aos clientes. E, por último, os acionistas, que estão lá com o seu capital investido e também tem que ter seu retorno. Como que vocês inovaram nos quatro momentos? Crise, crescimento, sucesso e incerteza? Olha, a história da Porto não é só de sucesso. A gente não começou ontem com um belíssimo planejamento estratégico no PowerPoint e deu tudo certo. Então, eu tenho dito, e a apresentação de hoje fala muito disso, que é uma história de 40 anos, que já teve seus altos, já teve seus baixos. 40 anos atrás, quando eu digo crise, foi o falecimento do fundador, meu avô, Abraão Garfinkel, e a exigência de colocar o meu pai, então, com 30 anos, como líder desse negócio. O cara é inexperiente, não tinha o reconhecimento do mercado e o Brasil passava por maior crise de recessão da história. Foram nove trimestres de recessão nos anos 80. Bom, precisando de dinheiro, foi que começaram as soluções criativas. Então, a gente fala que a inovação, muitas vezes, ela não vem do brilhantismo das coisas, mas sim da necessidade. Então, a crise faz você ser criativo. Basta você ser convicto que você precisa sair daquilo de qualquer jeito. É tipo assim, se você está entre a vida e a morte, você vai procurar um caminho sobre sobreviver. É aí que a crise foi muito importante na nossa história. Quando depois a gente fala de crescimento, envolve a gente dobrar a aposta. Então, a PortoSeguro entrou no automóvel, não porque ela tinha uma convicção que automóvel era o melhor negócio do planeta, mas é que naquela época, era o que os outros seguradores não tinham tanto interesse em fazer. E a Porto, por ser uma empresa pequenininha, ela falava, olha, eu faço o que quiserem fazer comigo. E automóvel acabou sendo o que foi escolhido pelos corretores, nossos parceiros, como um produto que eles achavam, ah, manda para a Porto. E a Porto abraçou. E eu digo assim, o nosso crescimento estava nessa convicção de abraçar e tentar depois trazer soluções criativas para fazer com que essa aposta se pagasse e se pagou bem na história. Hoje dá para falar que se pagou bem. Depois, quando você já tem lá uma parte de crise, falamos de crescimento, aí você tem aquele momento muito perigoso, que o ambiente começa a reconhecer você pelas decisões acertadas, começa a te elogiar, poxa, nossa, fizeram isso certo, aquilo foi brilhante e tal. Se você acredita nisso, você se acomoda. Então, nós somos uma empresa que tenta não ouvir muito esse lado. A gente trabalha muito na linha de dá para fazer 10% melhor, dá para fazer 10% mais barato, dá para fazer 10% mais rápido. E a gente comemora muito pouco as conquistas. A gente trabalha muito mais na ideia de que tem sempre algo para melhorar. E aí tem todo o jeito porto de ser, que eu espero que você tenha assistido a palestra, que depois lá retrata bem esse negócio. Então, é a barriga no balcão, é estar de ouvido aberto para o cliente. Isso vale para uma Porto Seguro com 14 mil funcionários, mas isso vale também se você tiver uma franquia com 5 pessoas. O importante é estar atento ao que o cliente quer falar com você. E, finalmente, respondendo a tua pergunta na parte da incerteza, você não pode se preparar para tudo. E o mundo está em transformação. Se eu e os meus colegas fôssemos parar hoje, de forma melancólica, meditar sobre todas essas transformações, provavelmente a gente não ia sair de casa e ia ter que tomar remédio para depressão. Isso é um horror. Mas uma coisa é certa. Se a gente não viver o dia de amanhã trabalhando, e muito, não vai haver o depois. não vai haver a disrupção, porque a gente não vai ter nem emprego. Então, nossa ideia é, olha, o mundo está em transformação, mas não vamos levar isso tão a sério. Vamos nos dedicar ao amanhã e depois de amanhã a gente vê o que a gente faz. É esse pensamento de fazer rápido, errar rápido, consertar rápido. Pronto. Qual que é o segredo de ser disruptivo? Olha, todo mundo fala de disrupção como essa coisa de inovação. Eu, pessoalmente, não acredito. E conversando com os colegas da Porto, na hora de montar hoje a apresentação, a gente concluiu todos mais ou menos a mesma coisa. Disrupção é um novo olhar. Não é nada de novo. Nós não somos cientistas que estamos criando fórmulas ou criando átomos ou teletransportes. Não tem nada disso. A gente está fazendo é o beabá. É, através das experiências que nós temos e ouvir o cliente que a gente falou, você acaba refletindo de como, às vezes, levar algo que é de uma indústria para uma outra indústria. E só essa transferência de know-how entre indústrias, que é ter um olhar atento para isso, faz você ser disruptivo na sua indústria. Então, eu acho que a gente fala muito dessa inovação, acho que é mais um olhar diferente. É um olhar que transfere conhecimento de um lugar para outro olhar. E se você tivesse que dar alguma dica para quem está passando ou já passou por alguma dessas quatro fases, qual seria? Olha, eu tenho coisas que a gente pode lutar contra e outras não. Então, a gente fala muito assim, olha, a gente pode avaliar sucesso por três dimensões. Então, você pode ser uma pessoa brilhante, você pode ter muita sorte e você pode trabalhar muito. Então, assim, brilhante, eu não sei se somos. Então, não dá para a gente dizer se não tem gente mais brilhante que a gente. Ter sorte também é relativo. E se é azar e tal, então não dá para a gente controlar esse fator. Mas trabalhar muito, isso você acorda e você pode fazer. Então, faça o que está ao seu alcance. Trabalha muito e um dia depois do outro.